Olá pessoal do YouTube, aqui é o Alheio, na verdade, febrado mais um vídeo de Fábio Londres, mil e onze, uma equipe qualificatória, é um grande prêmio entre o Nürburgris, Delschland, ah moleque, pronúncia britânica, imperando. É de pleno da Alemanha, pronto. Ah, muito mais fácil. Ah, garota, moleque, muita expectativa, o vento é travado, olha aí, está chovendo. Não está chovendo não, não está do lado. Vou ver aqui meu acerto. Não está do lado. Que lhe cheiro. Ah, garota. Passa pela Aels, que é que é boa. Esse acerto mais travado pra mim é muito bom. Vai pra todo mundo assistir. Vem, pô, é massa, tudo bem barulho. Não pode. Vem pra se perder, pô. Estou indo até a próxima. Estou indo até a próxima. Estou indo até a próxima. Estou indo até aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fácil, vamos lá. Fácil, vamos lá. Já sei, velho. Vou fechar a sessão Pérsimo primeiro Vai fazer a próxima qualificatória Senão eu vou ficar muito pra trás Vamos pegar a sessão 2 A sessão vai passar para a final qualificação Hamilton está indo para a trilha Nossa O que você O CD tá vibrante, moleque Tá sétimo alupim na peça agora Tá sétimo alupim na peça Tá sétimo alupim na peça Tá tipo meia areia Batindo o moro Coisa Foi horroroso Quero mais gripe Tô formando areia Tá sétimo alupim na peça Tá sétimo alupim Tá sétimo alupim na peça 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 Tô com 5 minutos Tô com 5 minutos Vai fazer o perco Vai fazer o perco Vai sair o vent Tô ferrado, eu tô ferrado. Já tem a vez no show que eu olho que vai ser. Pesado. Vamos lá, vamos formar. Nossa! Não adiantou nada do acerto. Tirado no morro. Que horroroso. Na garagem. A sétima da torre. A sétima. A sétima e é isso aí. Isso com sorte, com sorte. Vamos lá. Você pode ganhar todas, vamos ver como é que fica. Já saí situações aí parecidas, vamos ver. Está com certeza. Olha a garota Deixa eu ver a força da bateria Deixa eu ver tudo Deixa eu ver o bolão, olha moleque É, isso é super garoto Esse é super garoto Deixa eu ver o bolão A garota Segurei tudo agora, foi freio total. Segura no ar para não sair da grama. Vamos que vamos, vai moleque. Olha, vai, foi voltou. Ah, vai moleque. Você enfiou o carro na grama? Dei chance para os asas, o cartão está me alcançando. Vai moleque, agora abre asas. Não temos asas para abrir. Acho que eu matei o Porsche ali, hein? Ah, garoto, passei em primeiro lugar. Vamos lá na bateria. Esse restinho agora. O importante é usar a bateria assim na retomada de velocidade. Vamos lá, garoto. Vamos lá, garoto. Vamos lá. 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 O que você está fazendo, Shai? Não é nada Agora peguei a manha Completamente adaptado ao circuito Maravilha, hein? 10 segundos na frente Olha o foguí do legrano Olha o que é isso Olha o foguí do legrano Olha o foguí do legrano E aí Estamos fazendo Borrê aqui na F1 Está fazendo Grama e arengue, mesmo assim com uma vantagem suficiente. Grama e arengue, vencida a vida, ah moleque! Vou te contar o sufoco da bexiga, o sufoco da bexiga, pensei que não ia vencer, mas venci, venci a vida. Bom pessoal, vou ficando por aqui, um abraço do seu amigo, ok? Ainda assim é para o irmão, fia para você!